O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, turma do quarto ano. Professora Regiane, mais uma vez aqui. E, claro, não estou sozinha, turma do Oráculo comigo. A Raíssa lá em Libras, muito obrigada. E vocês, professores, professoras, alunos, alunas e os responsáveis que também nos ajudam tanto. E já vou começar aqui a aula agradecendo muito uma mãe, a mãe da Micaele, a Iracy, que acompanha todas as aulas, está sempre ali super atenta, ajudando a filha. Muito obrigada e obrigada a todas as outras mães e pais que nos ajudam tanto. Mas aqui também não estou sozinha, tem uma pessoa que vai me ajudar durante a aula. Quem é, quem é? Foi eu, obrigada pelo convite. E aí, boa tarde, galerinha do quarto ano. Que bom estar aqui com vocês aí, vocês aí na sua casa, os professores presentes no chat e nós interagindo para fazer essa aula maravilhosa. Muito obrigada, professora Regiane. Imagina, obrigada a eu. E faz parte, a gente vai aqui brincando um pouquinho, né? Treinando aí a língua portuguesa de um jeito mais gostoso. Apesar que a gente sabe a língua portuguesa parece super difícil, né, criançada? Não vou mentir, ela é. Mas ela é super gostosa e todo mundo vai ter dificuldade a vida inteira em algumas coisas. Há algumas coisas na língua portuguesa que a gente precisa estar o tempo inteiro vendo, revendo e quando há dúvidas e mesmo lá no dicionário ou ir num livro de gramática, não tem como fugir disso. Então, essa coisa de vou saber tudo, nem nós sabemos, né? E as professoras aí vão nos ajudar. Faz parte pesquisar, faz parte estar sempre atento. A gente já vem trazendo aí um monte de textos para, né? A gente tem feito leituras com vocês, já falado algumas coisas com relação à leitura, o que a gente vai marcando, anotando. Hoje a gente vai um pouquinho aí para o lado, né, da gramática, da ortografia, na verdade. Eu vou ler a habilidade daqui a pouquinho. E as professoras e professores, não esqueçam, coloquem aí no chat de que cidade vocês estão falando. A gente está aqui em São Paulo e vocês, por favor, coloquem aí para a gente, tá bom? A professora Maria de Fátima falou que nossa língua é muito complexa. E realmente, porque às vezes temos dificuldade na fala, na escrita, na leitura. Então, são muitos desafios mesmo a serem superados. Eu sempre brinco com a criançada, né? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra na língua portuguesa, não tem como. Mas a gente tem como ir melhorando. Isso é possível. E como que a gente melhora? Com muita dedicação e paciência. Dedicação em ler bastante, escrever bastante, criançada. Não tem outra saída. Ah, eu vou ler aquele texto lá uma vezinha só e está muito bom. Esquece, tem que ler muitas e muitas vezes. Treinar gramática, ortografia, é a vida toda. Então, tem que ser gostoso. A gente tem que ir fazendo de uma forma bem prazerosa para não ficar chato. Bora lá? Até a dicção influencia, né, professora? Na leitura, compreensão. Com certeza. Com certeza. Então, a gente vai começar aqui lendo a habilidade, né? Grafar corretamente palavras com correspondências regulares, morfológico, gramaticais. U e L. Que não é o que a gente vai se atentar aqui hoje. A gente pegou ali os verbos, né? Com final AN e ÃO. Justamente para a gente treinar um pouquinho. Lembrando aí que uma habilidade dessa realmente pode ser dividida e trabalhada em várias atividades, como a gente já vem discutindo isso aqui, falando várias vezes, tá bom? Então, a gente vai aqui. Não esqueçam. Não esqueçam do quê, Prô? Do quê? De colocar o nome da escola nos seus registros, registrar a data de hoje, hoje dia 29 de outubro. Acabando o mês. Sim. Registrar o nome da sua professora de classe, muito importante também. E esses registros sempre são importantes, porque o que não registramos, esquecemos. Perfeito. E a língua portuguesa, matemática. Aliás, eu falo que em todas as disciplinas, se não tiver registro, como é que depois você vai saber o que você fez? Então, não esqueçam, crianças. Tem que registrar, não tem como. Vamos lá. Data, né? Já falamos, professor e professora. E agora? Vamos organizar as frases? Olha só, essa caixinha de surpresa. Essa caixinha de surpresa é uma forma de a gente brincar um pouquinho com o que a gente vai estudar aqui hoje, né? Eu sei que eles já viram, porque essa habilidade, ela vem sendo trabalhada aí desde o começo do ano com o quarto ano. Mas a gente tem que treinar mais um pouquinho, certo? Então, lá na habilidade falava sobre verbos, né? Exato. As terminações dos verbos. Os verbos. Primeiro, o que é verbo? Então, o que é verbo, hein, pessoal? Coloquem aí para a gente no chat. Eu tenho certeza que terceiro ano já sabe. Exatamente. O que é verbo? A gente precisa da ajuda aí de vocês. O que é verbo? Coloquem aí para a gente. É só ação? E aí? Só ação? Verbo, ações. Olha, eles já estão colocando marcação do tempo também. Ação, o que mais? Quando que a gente usa o verbo aí? Na ação, no movimento, nos fenômenos, não é? E as verbo... Alá, indicam ações do sujeito. Isso. Mas não só a ação, né? Como a gente colocou aqui, movimento, a gente tem... Olha lá, muito bem, fenômeno. Isso mesmo, muito obrigada. Olha lá, quem colocou? Acho que até que falou que o nome do aluno ali, ele colocou, escreveu o aluno. Isso, passou muito rápido. Isso mesmo, parto ano, interagindo. Mas é isso mesmo. E verbo não é uma coisa fácil. Não. Verbo tem, assim, muitas coisas para serem estudadas no verbo. Então, se a gente falar, só vou estudar uma parte. Não, tem que estudar muitas... São muitas partes, né? Porque igual a gente já citou mesmo, que os colegas contribuíram, tem o sujeito, na verdade, da frase, né? E esse sujeito, quando identificado, também interfere no verbo, porque ele pode estar sozinho, pode ser várias pessoas juntas. Tem que pensar nisso, que é o número ali, né? Quando a gente fala da questão da flexão mesmo, não é? Pode ser o eu, pode ser o nós. Isso, isso mesmo. Interfere no verbo. Vamos começar? Vamos. A brincadeira? Vamos sim. Uma brincadeira gostosa que a gente vai aprender. Vamos pelas frases primeiro? Vamos. Então, a gente pensando aqui, não é? Primeiro a gente vai relembrar um pouquinho, nós sabemos que a criançada já viu, porque no ler e escrever, já passou aí essa parte, tenho certeza que os professores e as professoras já fizeram atividades com relação a isso. Só para a gente já pensar. O an, né? Quando a gente põe lá o A e o M, a gente usa no passado ou no presente? No passado ou no futuro? Coloquem aí para a gente no chat. E o an com o tiozinho? Eu uso no futuro ou eu uso no passado? Coloquem aí para a gente. Então, pensando nas terminações. Na terminação, que é o que a gente hoje vai ver aqui, não é? Palavra... Futuro, olha lá. Futuro o quê? O an com... Coloquem aí no chat. O an com o tiozinho, né? E o outro? Olha lá. O an passado. Muito bem. A gente vai aí brincar um pouquinho disso. Se a gente... Você vai mostrando, por favor? Pensando no que a gente já foi falando e adiantando aqui, não é? Como é que ficarão estas palavras? Vamos lá. Vai ficar na fileira do passado ou vai ficar na fileira do futuro? Olha, essa primeira aqui. Vamos ver. Vamos ver. Exigirão. Digam para a gente aí. Exigirão. Ficará no futuro, na fileira do futuro, na fileira do passado. Muito bem, Prossandra. Terminação aqui. Já estão colocando ali, ó. Futuro, futuro, futuro. Obrigada. Não esqueçam de colocar o nome das crianças para a gente ir falando também. Por favor. Então, a gente já vai pôr aqui na fileira do futuro. Já temos uma palavra aqui. E a próxima? A próxima? Jantarão. Jantarão. Acho que até a entonação já dá para perceber um pouco, né, professora? Já passou ou vai acontecer? Passado ou futuro? Muito bem, ó lá. Futuro, futuro, futuro. Então, vamos para a fileirinha aqui. Agora, a próxima. Próxima. Deverão. Deverão. Olha a terminação. Futuro, futuro, futuro. Está ficando fácil, né? Está ficando fácil. Vamos complicar um pouquinho. Tiveram. Tiveram. E aí? Tiveram. Tiveram. Como que fica? Passado ou futuro? Passado. A Júlia disse passado. Muito bem, Júlia, da professora Kátia. A Brenda e o Arthur também, professora. Olha lá. Passado. Passado. E essa se repete? Essa repetiu, é o Deverão, porque a gente vai usar de novo. Isso, perfeito. Agora, vamos para as frases. Sim. Então, a gente tem aqui. Pode mostrar? Pode, por favor. Olha só, vamos deixar os alunos realizarem a leitura. Vocês estudaram demais. E aí? Eu tenho certeza que no decorrer desse ano... E Asmin acertando tudo. Muito bem, Asmin. Nessas aulas não presenciais, eles estão se esforçando. Então, vocês estudaram demais. É, olha lá. Passado, já colocaram para a gente. Vamos deixar aqui, deste ladinho. Então, agora, tendo essa visão que vocês estão só no quarto ano, vocês ainda, né, estudarão demais. Vocês estudarão demais. Ainda falta muita coisa aí pela frente. E aí? Já vem para o futuro. Fácil, hein? Fácil. Mas vai treinando para não esquecer, não é verdade? Esse daí... Isso é que ficou... Não coube. Olha só. Olha lá. Elas voltarão da loja muito felizes. Elas voltarão da loja muito felizes. O que será que vai ter nessa loja, hein? Meu Deus do céu. Olha, eu já dando as dicas, hein? E aí? Futuro, futuro. Se não, eu ia falar o que que teve nessa loja, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Mais uma. Vamos ver. Eles andaram de patins. Deve ter sido muito divertido. De patins. Deve ter sido muito divertido. E aí? Olha lá. Passado. Rihanna colocou ali, né? Rihanna, Milena. Isso mesmo. Vamos deixando aqui pertinho. Passado. O que mais? Olha só. As ruas ficarão alagadas. Então... As ruas ficarão alagadas. Se chover muito forte. No final da tarde. Amanhã. Isso. Não é? Se os voeiros estiverem entupidos. Exatamente. Vamos lá. Agora, eles andarão de patins? Arthur também participando. Será que no feriado eles andarão de patins? Eles andarão de patins? E aí? E aí? O que você acha? Será que no feriado, que ainda está por vir? Vamos lá. As ruas... É só uma brincadeira mesmo para a gente... Olha lá. Já colocaram o futuro, o futuro. Olha agora com a chuva que deu aquela vez. E aí? O que aconteceu? As ruas ficaram alagadas. Ficaram alagadas. Pronto. Passado. Passado. Obrigada, Giovanna, professora. Elas voltaram... Aqui, volta aqui. Elas voltaram da loja Felizes. O que será que aconteceu nessa loja, hein? Não é? Uma promoção imperdível. Ah lá, a Júlia acertando todas. Parabéns, Júlia. Parabéns. Vamos continuar. Um treino para que a gente consiga compreender. É o que eu disse. Não é fácil. Não é? Nós temos aqui as frases que nós já separamos, certo? Então, só para a gente usar aqui neste contexto mesmo, né? As escolas... E aí? A gente usou essa palavrinha. Não usou? Só que ela estava no... Tiveram que fechar. Certo? Olha só. Tiveram que fechar. Acho que eu nem vou colocar ali, já que a gente está com a fichinha. Certo? Então, já está indicando. Primeira frase. As escolas tiveram que fechar no mês de março de 2020. O contexto ajuda também a entender, né, professora? Olha como é legal. Primeiro você usa aí todo o material e depois você encaixa num contexto de frase, de texto, né? As crianças... Olha lá. As crianças... Nós usamos essa palavrinha. Mostra para a gente. Ela está aqui também. Olha lá. As crianças deverão lavar as mãos sempre que possível ou usar álcool em gel no mês que vem. Separamos a palavra e ela faz parte aqui da nossa frase. Certo? No futuro. Os cinemas também o quê? A mesma coisa, né? Por isso que nós tínhamos duas lá. Deverão ficar fechados a partir desta data. Ok? Próxima. Vocês sabem se... Se... Jantarão? Não, né? Se exigirão teste de Covid-19 para o retorno das aulas? Então, a gente tem lá, já também usando o ão que a gente tinha separado. Certo? E aí a gente tem ali, ó. Eles jantarão aqui amanhã. Então, nós usamos todas as palavras que a gente foi separando nas frases, não é? Sim. Porque aí fica... Elas estão pedindo ali para a gente escrever. Sim, escreve aí. Vamos colocando ali a primeira frase. Primeira. Só que a gente tem mais coisa por aqui. Rapidinho aí. É bom que os alunos vão printando. Isso. A outra era as crianças deverão. Tem dois deverão, certo? Deverão. Os cinemas também deverão. Sim. Isso. Exigirão. Vocês sabem se exigirão. Sim. E o jantarão. E o jantarão. Eles jantarão por aqui? Poderia ser até uma pergunta, né? Aqui amanhã? Prontinho. Certo? Foi. Agora, nós já temos também. A gente já até adiantou aqui um pouquinho, justamente de propósito. Essa tabelinha fica aí, mas a gente já separou. Lembra? A gente foi aqui colocando certinho. Dá para colocar só a palavra também, né, professora? Só a palavra. Então, a gente tem lá no passado. Vocês estudaram demais. Vocês estudarão demais. Fizemos isso tudinho ali, né? E aí, ali no futuro, elas voltarão da loja muito felizes. Elas voltaram da loja muito felizes. A gente nem vai colocando de novo, né? Eles andaram de patins. Eles andarão de patins. As ruas ficarão alagadas. E no passado, ficaram alagadas. Fica aí. Obrigada, Bruna, colocando ali parabéns pela aula. A ideia das atividades. E a coluna do passado e do futuro, dá para acompanhar os verbos anteriores e prestar atenção na terminação. Dá para fazer muita coisa aí com esse tipo de tabelinha e ir brincando com eles mesmo, né? A gente agora tem aqui um pedacinho de uma aula lá, do ler e escrever, que é bem interessante também. A gente vai ler só para a gente trabalhar também dentro de um contexto de texto, um pouquinho de passado e de futuro. Vamos lá? Vamos observar as palavras. Isso. Desde o dia 23 de janeiro de 2018, os Parques Zoológico de São Paulo e Zoosafari tiveram a visitação suspensa para ações de prevenção contra a febre amarela. Fato que ocorreu após a confirmação da morte de um bugio do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, né? O PEF que a gente fala. Devido à doença. Aí no chat, nesse trechinho, quais são as palavras que nos indicam se está no passado ou se está no futuro? Peçam aí para as crianças contribuírem, por favor. A gente tem aí algumas palavras. Olha lá. Tiveram. Isso. A gente já tem aqui no passado. Já vamos até adiantando para a próxima atividade. Que mais? Mais alguma? Tiveram, tiveram, tiveram. Que mais? E isso ocorreu. Mesmo não sendo o que a gente está trabalhando neste momento especificamente, mas a gente precisa falar todos os verbos que estão aí no passado. Muito bem. Obrigada aí às professoras. Continuando. Classificaram a presença do vírus na área do PEF como um fato isolado, com baixo risco de transmissão para humanos, conforme detalhado na nota abaixo emitida em 14 de março. E aí? Qual é? Já colocaram ali, né? Classificaram. Muito bem. Próxima. Passados 51 dias, os parques serão reabertos em 15 de março, uma vez que a Secretaria da Saúde, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, embasadas em pareceres técnicos, aí continua o texto. Mas quais são as palavras que nos interessam aqui? Já estão dizendo serão. Que a gente já vai olhar aí para o futuro, não é? Que é o que a gente treinou aqui. Muito bem. Vamos lá. Nesse contexto, o zoológico e o zoo safari não exigirão a apresentação da carteirinha de vacinação para visita aos parques. E aí? Qual? Ah, já estão colocando ali também. Ó, o Pedrinho, aluno da professora Maria, participando aí. Que legal. Olha lá, que bom. E como fica mais fácil, não é, criançada? Quando a gente trabalha, a gente foi ali, primeiro a gente usou algumas palavras, depois a gente usou frase, aí a gente foi encaixando tudo aquilo, porque na verdade a gente queria que vocês fossem pensando e entendendo tudo isso mesmo. Eu sei que é uma habilidade que já vem sendo trabalhada, vai ter criança que vai falar, já vi, já vi. Mas o importante é a gente ir treinando, não dá para parar de treinar, não é? Sim. O tempo todo ir treinando, exigirão, olha lá, muito bem no futuro, não é? O que ela colocou ali? A criança, isso, vai consertando, escrevendo de novo, é isso mesmo. A gente tem que estar o tempo inteiro treinando. Agora a gente vai colocar aqui, na verdade, o que elas já foram colocando ali para a gente, não é? Sim. As palavras que apareceram, certo? Certo. No passado, nós tivemos aqui, a primeira do passado mesmo, né? Primeira, tiveram, isso mesmo. Tiveram, só para deixar registrado. Olha lá. Ocorreu. E classificaram. E classificaram. Tenho certeza que os alunos realizaram os devidos registros, as anotações. E olha como é importante, a gente foi circulando lá no texto, que é um procedimento que a gente vem fazendo com eles e agora a gente está aqui registrando o que é importante. Ana Lívia disse que está super atenta na aula, obrigada para o Bruna. Que bom. E agora, quais ali palavras tinham que nos remetiam ao futuro? Fácil, essa aí, vou dar até a dica, tinham duas, né? Tinham duas, não é? Fácil. Tinham duas. Quais eram? Olha lá, serão. Muito bem. Parabéns aos alunos da professora Lucie, que estão participando. Isso mesmo, serão. E exigirão, a professora Maria também colocou aí, professora Bruna, muito participativa juntamente com os alunos. Que bom. Isso, agradeço, agradecemos. Olha lá, ela colocou que alguém está, o Enzo está acertando tudo. Mas é com este procedimento mesmo de atividade, né? Eu acho que o mais interessante é a gente ir destacando durante a leitura aí, né? Vão destacando, criançada, né? Neste momento, lê um texto e pense, o que está no passado? O que está me remetendo ao futuro? Já vai estar treinando esse tipo de coisa e com certeza não vai esquecer mais. Porque é desta forma que a gente consegue realmente saber. E na hora de falar, é sempre tudo mais fácil, né? A gente fala de uma forma mais fácil. Mas na hora de escrever, há algumas dúvidas, há algumas dificuldades. E a gente só tem que ficar treinando. Não adianta. Eu já abri aqui, na hora que a gente começou a aula e eu falei, língua portuguesa não é fácil. Mas ela não é difícil. A gente precisa treinar o tempo todo e a coisa dá certo, não dá? Sim, estudando, tudo dá certo. Isso mesmo é se dedicando, né, professora? Se dedicando. E aqui ficaram aí algumas sugestões. A gente só vai pedir para vocês. O que eu vou pedir aí para a criançada e para os professores e professoras? Por favor, tirem fotos das atividades, enviem para a gente. Professores e professoras, se tiverem ideias aí das habilidades, por favor, podem compartilhar conosco. A gente agradece muito mesmo. Porque aí é dessa forma que a gente gosta de trabalhar, não é? E as ideias, elas são sempre muito bem-vindas. Não tenham dúvida disso, né? Lembrando que esse é um texto que está, né? No Ler e Escrever. A gente até, acho que dá. Dá para botar. É importante que eu vi uma professora colocando ali, mas eu acho que dá para mostrar. Está aqui embaixo. Volume 1. Aqui para a gente, ele estava constando na página 149, caderno do aluno. Volume 1. Então, eles podem até fazer a releitura e já irem circulando as palavras. Até porque tem muita coisa. Esse texto a gente tirou o quê? Só um trecho. Um trecho, exatamente. E aí eles podem montar a coluna do passado, a coluna do futuro. E vão fazendo da melhor forma, destacando ali no texto. A gente pede sempre para que vocês, por favor, façam a avaliação aí da aula. Que isso nos ajuda muito, não é? A gente precisa dessa avaliação. Elas estão colocando lá. Acho que é Didita, é isso? Participou muito da aula. Obrigada, gente. Ótima aula. A gente está aqui para isso, né? Com certeza. Para tentar contribuir aí com vocês. Agora, uma coisa que é interessante é olhar agora para os textos. Vocês, professores e professoras, já devem ter visto. Tem muita coisa no volume 2 também que dá para usar com essa habilidade. Então, dá para ir treinando ali com eles, continuar treinando. Porque, crianças, é o que eu disse, precisa de treino. Continuem treinando. Não tem jeito, não é? E a leitura é muito importante sempre. A leitura o tempo todo. Vou mandar aqui um beijinho para o Diego, para a professora dele. Ontem ele me mandou. Manda um beijo para a minha professora lá de Pirituba. Professora Rosângela, muito obrigada da Escola Nogueira. O Diego pediu que a gente mandasse, por favor, e um beijinho para o Diego também. Já vamos agradecer. Espero que a gente tenha contribuído aí com a aprendizagem de vocês e ajudado vocês aí, professoras e professores. Isso. Muito obrigada, pessoal, pela participação. É verdade. Isso a gente tem que agradecer o tempo todo. Muito, muito, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL